E eu ri quem colou pra ripar Pode pá que eu não vou esquecer de ninguém Quem tava lá, quando eu pensava que eu nem quero pensar E o homem impôs dinheiro, virou primata Mata, luxo e deixa o outro cata, não sucata Rastros da rap no céu do parque, por aqui Nós vemos, mas não admitimos, sorrindo mais O olhar não disfarça, o relento dentro do peito Sua família, sua mina, seus parça, momento, ressentimento Lamento, só um montão de fumaça, Jão Para e pensa, mas o tempo não para Sobe e viu, agora o tempo passa e já era Eu mexo com as consciências, minha sentência, minha palavra Hoje tá sereno, mas o amanhã é mistério E a realidade, faz favor, pisa fofo Pensamento, fio medíocre Ao invés de ajudar, você rir do erro do outro Ovo é meu soberbo, que aceita sou bom Discrimina o subúrbio, trata nós que nem um porco Ódio, sufoco, receita pra criar um monstro Hora do pipoco Ah, eu não queria que isso fosse assim O que dá em você também doido Quando o sangue é tudo igual O sangue de todo mundo é vermelho Ah, eu não queria que isso fosse assim O que dá em você também doido Quando o sangue é tudo igual O sangue de todo mundo é vermelho Ei, Neil, tá me escutando, mano Meu celular tá ruim, a ligação tá corta Acordo em Guantanamo, os cara quer ser invejado Minha mãe em casa rezando pra eu não ser alvejado O amor é um velho aleijado O mundo mal planejado Tem quem vive pra morrer Um barraco mal arejado Jardes pela mesma câmera Tomate pela mesma cólera Em terra de gente burra Quem manda é a maldita pólvora Esses desejos não dão nos coagulam no sangue do homem A reação avisa Falências múltiplas de humanidade No vermelho Igual sangue na brisa Pisa numa bolsa de vida Numa caixa de vidro Respeita, ô Cartérias pra outro planeta Códigos do cairo no escuro Os cara velho, seu inimigo Indivíduo te olhando com medo no espelho Tipo, faz a sua e não Faz pergunta Se faz de tudo, mas não porra Maquiagem dessa puta A culpa é toda sua Embora eu peque junto E continuamos empilhando difuntos Ah, como eu queria que não fosse assim O que dói em você também dói em mim Quando o sangue é tudo igual O sangue de todo mundo é vermelho Como eu queria que não fosse assim O que dói em você também dói em mim Quando o sangue é tudo igual O sangue de todo mundo é vermelho O sangue de todo mundo é vermelho Legenda por Sônia Ruberti